Queria mostrar a CB400 customizada Café Racer, modificação de chassi, tanque, banco, gaveta, pedaleira, suspensão dianteira, farol, painel, escapamento também, sinaleira traseira dá para reconhecer, correia branca, falta ainda os dois coletores de admissão para poder colocar os carburadores e as cornetas cromadas. Aí o detalhe do escapamento, e aqui o nome dela, Chicholina. Tem também aqui metade do projeto já no escapamento da XJ6, moto da Yamaha, 600 cilindradas. Está aqui o gabarito para construir um escapamento 4 em 1, com ponteira megafone, dá um ronquinho bem legal na moto. semelhante a esse daqui, aqui tem um protótipo, tem algumas ferramentinhas aqui, furadeira, policorte, uma fresa, brocas e chaves, quadro de ferramentas, compressor que usei para pintar a motinha, soldador Amig, tem também atrás da moto uma elétrica, uma serra metal e está aqui a motinha. CB400 Café Racer, 1981. É isso aí.